A polícia está à procura de um homem suspeito de abusar sexualmente de duas meninas. Uma de 11 anos de idade e outra de 14 adolescentes em Garça, irmãs. Garça, na região de Marília. Esse caso aconteceu na noite de terça-feira. Ele foi flagrado abusando de uma das meninas. E hoje pela manhã, a mãe e as duas vítimas estiveram na delegacia prestando depoimento lá para a delegada em Garça. Põe na quadrada, Eli. O resultado do exame de corpo de delito, que pode confirmar a suspeita, ainda não foi divulgado. Mas a mãe das vítimas não tem dúvidas. Segundo ela, as irmãs de 11 e 14 anos foram mesmo violentadas. O caso chegou ao conhecimento da polícia depois que a mulher flagrou o marido abusando da filha mais velha. Na delegacia, a adolescente revelou que era molestada pelo padrasto havia 4 anos e que o mesmo acontecia com a irmã mais nova. Por medo, elas nunca tinham falado sobre isso com ninguém. A polícia ainda não tem pistas do suspeito, que é considerado foragido. O funcionário público de 47 anos estava casado há 9 anos com a mãe das meninas. A mãe também foi ouvida na delegacia de defesa da mulher de Garça. Ela disse que não desconfiava do ex-companheiro, mas tinha medo que isso pudesse acontecer um dia. Eu ficava meio assim, né, que a gente via casos na televisão, a gente conversava sobre isso. E ele falava, imagina, acho que eu vou fazer isso. Tinha medo que isso pudesse acontecer? Eu tinha medo, eu tinha medo. E no fim acabou acontecendo. Só que agora ele vai pagar pelo que ele fez. O que o senhor espera agora? Eu espero que a polícia pegue ele, né, que a justiça seja feita, só isso.